E agora há pouco a gente trouxe com Flávio Fernandes na abertura do programa um destaque que infelizmente envolvia violência contra as crianças. Presta atenção, vou chamar ele de novo aqui, inclusive eu quero na tela cheia aqui, porque Flávio Fernandes já tá lá na delegacia pra trazer os detalhes desse caso de duas crianças, aliás as crianças que tem a idade dos meus filhos, viu? Foram duramente agredidas ontem aqui no bairro do Roger, na capital. Vai Flavinho! Pois é, Anny, o homem que está sendo suspeito de agredir as duas crianças foi identificado como José Roberto Carneiro, de 32 anos. As crianças têm 2 e 3 anos de idade e são filhas da companheira de José Roberto. A gente conversa com a delegada Aminha Oliveira agora, que atendeu a socorrência. Doutora, como foi que a socorrência chegou aqui na delegacia, quem denunciou e o que foi repassado pra senhora? Bom dia. Bom dia. Essa ocorrência chegou através da polícia militar, onde foi relatado que essas crianças foram agredidas pelo padrasto, num período em que ele ficou cuidando delas enquanto a mãe ia resolver alguma coisa na rua. A mãe vinha retornando em casa, ouviu os gritos das crianças, mas a tia, como estava mais próximo, olhou por cima do muro pra saber o que estaria acontecendo com as crianças. E ao observar, subindo no muro, viu o padrasto por cima da criança de 2 anos, sufocando o peitinho da criança. Inclusive, essa criança de 2 anos tá fazendo um tratamento porque tá com início de pneumonia. Então, no momento que ela viu aquela situação, ela avisou de imediato a mãe, a mãe foi imediatamente em cima do pai, né, do padrasto, reclamar, e ele fugiu. Aí ela foi atrás e a viatura da PM ia passando nesse momento e conseguiu fazer a prisão dele. Então, as crianças vieram. Em relação à criança de 3 anos, como foi que ela descobriu que também tinha sido agredida? Ambas estavam chorando muito e elas foram de imediato olhar, né, as marcas, se ficou alguma coisa, e verificou na criança de 3 anos uma marca nas costas. E aquele ditado, né, doutora, a criança não mente. O que as crianças disseram à mãe, o que teria provocado, ele teria batido, teria discutido. O que teria sido gatilho para essas agressões? É, segundo ele, ele acordou porque ele trabalha à noite, aí então ele tava dormindo, quando acordou as crianças estavam traquinando, né, duas crianças de 2, 3 anos de idade são bebês ainda, e aí ele foi reclamar com as crianças, ele disse que só reclamou. Mas ele, de certo modo, confessou que, porque ele não tinha como dizer o contrário, já que a tia tinha visto, que tava por cima da criança realmente, dizendo que estava só aconselhando, mas como é que pode aconselhar, batendo, né, num bebê de 2 anos que não entende. A mãe tem por volta de 30 anos de idade, né, isso? Isso, exatamente. Ela chegou a relatar aqui se também já foi agredida pelo companheiro? Não, ela disse que já tava querendo se separar dele, porque tinha descoberto que ele tava usando drogas, crack, e ela queria se afastar. Ele disse a mesma coisa, que tava em processo de separação. Mas o que realmente o gatilho foi essa situação com as crianças, e que a gente observou apurando que não foi a primeira vez que esses meninos sofreram violência por parte dele. Mas em virtude das agressões das crianças, a delegada pediu medida protetiva pra mãe? Exatamente. A gente solicitou a medida, né, pra evitar qualquer aproximação do agressor, da mãe e dos filhos dela. E ele foi autuado? Foi autuado pelo crime de agressão física e por maus tratos, a menor, né? Tá aqui na carcerária? Isso, tá na carcerária, já aguardando aí a custódia. Ok, doutora, obrigado, bom descanso, viu? Bom dia, tudo de bom. Daiane, infelizmente, né, mais um caso de violência doméstica, neste caso, mais um caso envolvendo crianças. A gente trouxe ontem, no final de semana, cheio de ocorrências policiais com crianças, e começa o programa, vamos dizer assim, praticamente com mais um caso. Eu volto contigo. Obrigada, Flávia, agradeço aí também, doutora, a mim. Eu não tenho muita estrutura emocional pra comentar esses casos de violência contra criança. Flavinho lembrou bem, ontem a gente começou o programa trazendo vários casos envolvendo situações de violência e de tragédias com crianças. Só quero exaltar um recado pra você. Assim como a gente todos os dias aqui fala em relação à violência contra a mulher, né, pra que você que sabe de algum caso, que denuncie, que tenha coragem, que tudo, deixa eu fazer esse mesmo apelo pra uma situação envolvendo crianças, e eu sei que tem muitas por aí, muitas, inclusive subnotificadas. Aliás, já já a gente vai ter uma reportagem sobre esse assunto, eu vou chamar uma matéria do Portal T5 também, que tem uma relação com esse universo, né, da nossa infância, mas eu quero só dizer pra você, tá na tela do telefone, se você sabe, ou de um padrasto, ou de um tio, de um avô, de um vizinho, da própria mãe, tem muita mãe aí que não era nem pra ter direito de parir um filho, que bate, que maltrata, que descuida das crianças, a gente tá no meio das crianças, por favor, denuncie, sabe? Nessa ocorrência que o Flávio trouxe, a sorte foi a tia, que olhou por cima do muro e correu pra chamar, né? Então, assim, faça a sua parte, denuncie. Precisamos salvar também as nossas crianças, tá bom? 7 e 19.